Seja bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática. E aí, tá com problema pra fixar sua GoPro? Olha esse Gorilla Pad, que maravilha, cara! Olha isso! Você tá doido? Olha que incrível! Não tá preso em nada, eu vou tirar pra vocês verem, ó. Ó, ela mesmo se prende, ó. Ó lá, ó. Em qualquer lugar. Acompanha o review aí desse vídeo, como é que ficou. Segura aí. Ó lá, ó. Como vocês podem ver, é muito fácil e prático de prender ela, ó. Tirar aqui, peraí, fazer uma manobra agora aqui que eu tô filmando com a mão e mexendo com o suporte na outra. Por aí, dá pra ter uma ideia da facilidade de manuseio. Encaixei aqui. Vou aqui, passo aqui, peraí. Oi, não derruba! Aí, peraí. Pronto, tá preso já, ó. Posso virar a câmera pra cá, pra lá, pra baixo, pra cima. Tá preso, ó. O jeito que eu achar melhor aqui pra colocar pra filmar, eu posso colocar. Posso usar ela também como tripé aqui, ó. Vamos colocar aqui. Peraí, que eu tenho que fazer uma manobra aqui agora. Esse negócio de filmar e mexer com a mão só aqui, fica complicado, peraí. Peraí, vamos devagar, muita calma. Vamos esticar os pés dela aqui. Assim. Por aí, dá pra você ter uma ideia do manuseio, né? Eu tô filmando com a mão e mexendo aqui com a outra, véi. Só pra vocês terem uma noção como é que é prática de mexer no negócio. Olha aí. Pronto. Já virou um tripé. Quero colocar ela no chão aqui. Eu quero usar ela como pau de selfie. Fechei aqui. Pá. Pau de selfie já, ó. Virei, tá vendo? A praticidade, que é a pegada que tem. Posso colocar em qualquer ângulo. Posso colocar de cabeça pra baixo aqui também, ó. Que ela não cai. Olha que interessante, ó. Ó. Pronto, ó. Não cai de jeito nenhum, ó. E eu posso fazer minha filmagem. Esse gurulapédio eu achei muito prático, hein. Muito prático mesmo. Olha aí. Facilidade. Curti muito, curti muito. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que dá pra mostrar pra vocês. Peraí. Vamos ver aqui o que é mais interessante. Ah, sim. Se eu quiser fazer um tripé menor, eu posso modelar aqui. Aí vai varia da sua criatividade e da sua necessidade. Ó. Quer fazer um tripé menor. Tá lá, ó. Esse foi o vídeo do suporte, Gorila Pede. Não se esqueça de inscrever no canal, dá aquela curtida aí. E se você gostou, eu vou deixar o link aí do link do site. Você acessa lá pra ver quanto que eu paguei. Foi bem baratinho. Bem interessante. Vai ficar os links aí na descrição. E deixa algum comentário aí se você gostou desse suporte Gorila Pede. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Segurei aí no final. Ah, no final do vídeo eu vou deixar também aí o unbox dela. Como que ela vem na caixinha. E quais as peças que vieram. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Clique em inscrever-se no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Pronto. Agora quando sair um vídeo novo, você vai receber o seu vídeo. Assim espero, né, YouTube? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho